A Dragon Cube Z é uma das melhores addons de Dragon Ball de todas, só que eu deixei ela ainda melhor, porque eu fiz uma modificação muito incrível. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a modificação que eu fiz da addon Dragon Cube Z. Assiste o vídeo até o final, porque essa addon tá realmente incrível. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma addon sensacional, em sensacional e dobro, galera. Por que sensacional e dobro? Estamos falando da melhor addon de Dragon Ball Survival, na minha opinião, só que ela é melhor ainda. O porquê? Porque eu modifiquei essa addon, galera. Sim, eu tô fazendo uma série nesse exato momento de Dragon Cube Z, uma série survival com diversos youtubers, tá passando aí. O cardezinho do primeiro episódio pra vocês assistirem, acompanha essa série. E é óbvio que como todas as séries do canal de addon, eu modifiquei. E é por isso que eu vou estar mostrando essa addon pra vocês. Antes de tudo, tem uma pessoa aqui que também tá nessa série e vai me ajudar nesse vídeo. Eu falo, vem aqui, vem aqui, Rajin. Ô, Crane, Crane. Ah, mano, por que você tá pelado, cara? Eu paro minha roupa, velho, não sei onde tá, não. Ô, rapaziada aí que tão participando de Dragon Cube, o que você acha desse cara aqui gravando pelado, mano? Muito obrigado, amigo Zebert, amigo Rino, amigo Kuyuki. O que você acha desse cara aqui, mano? Ô, mano, eu acho que você tinha que banir ele aí pra me entrar no mundo e solar o seu. Nossa, beleza. Achei a roupa do Rajin, que é o objetivo do vídeo. Beleza, galera. Bom, enfim, galera, essa daqui é a Dragon Cube, tá? Eu não tô modificando ela sozinha. Eu e o Herbert tá chegando nas ideias. O meu amigo Manjiro Sano e o Izana estão modificando. Eu não consegui falar com o Vito, que é o dono do criador dessa addon, pra eu tá liberando o download. Porque eu sempre pergunto pro dono se eu posso liberar o download ou não. Mas vamos tentar fazer esse vídeo chegar no Vito, pra gente dar um salve nele, pra ver se ele se importa de eu soltar o download pra vocês no final da série ou não. Mas já é, é essa, galera. Assista a série que vocês vão saber de tudo que tem. Mas e aí, Rajinx, vamos tá dando aquela pequena apresentada nessa addon, mano? Bora. Ó, normalmente, galera, você já começa aqui pra escolher a sua raça. Sendo Sayajin, Nameksenjin, Arcoziano, Madin, Terráqueo e Meio Sayajin. Só que tem aquela, galera. Você pode escolher uma raça e depois você pode mudar. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou escolher primeiro aqui a raça Terráqueo. E eu já ganho aqui o modo de humano que me dá força 2. E aí, Rajinx, você escolheu o Piccolo, mano? Eu ganhei o Piccolo. Você gosta de Piccolo, mano? Eu não. Tá bom, galera. Mas assim, ó. Como vocês viram, eu já ganhei aqui um item chamado Saga Z Capítulo 1. Que é onde eu consigo tá fazendo aqui a saga. Na real, eu não vou conseguir fazer agora. Porque eu tô muito fraco, né? Mas quando vocês for farmando, for ficando mais forte, vocês conseguem fazer. Mas, Rajinx, eu já até sei o que fazer, ó. É. Assim, desse jeito aqui, ó. Eu vou conseguir fazer aqui o primeiro capítulo. E, bom, já peguei alguns itens. E o capítulo muda. Que nem aqui tem o capítulo 2. Eu tenho que derrotar aqui o Saibai Mans. Aí o capítulo 2 muda pro capítulo 3. E desse jeito você vai farmando. E todos os itens aqui dessa addon, galera, é craftado. Então, ó. Você consegue vir aqui e fazer muitos modos. Mano, olha o tanto de modos, galera. É muito modos mesmo. Lembrando que só nessa update que eu e o Herbert modificou. A gente adicionou mais de 20 modos na Dragon Cube. Então, é muito modo. Que nem, ó. Tem modos Super Saiyajin 20. Super Saiyajin 10. Que não tem nada. São modos que veio da minha cabeça. Na real, veio da cabeça do Herbert, tá? Desse daí. Temos aqui o Majin Corrompido. Que veio da minha cabeça. Tem o Saiyajin Nika. Mano, tem muitas e muitas coisas. E nessa addon é bem básico, galera. Os mobs nascem normal também. Aqui eu tirei os spawns de mobs. Mas assim, se estiver spawnando o mob. Vou até colocar aqui, ó. Os mobs vão começar a nascer. Você derrota os mobs. Faz seu craft. Tem vários NPCs que podem te ajudar. Tipo aqui o Mestre Kami. Aqui, ó. O Mestre Kami aqui, ele pode te vender a semente dos deuses. Ele te vende bastão. Te vende alguns itens. Tem também aqui, se eu não me engano, o Mestre Shin. Também que é outro trocador. E você consegue fazer várias coisas, galera. E jogar de uma forma bem divertida, ó. Já tá começando aqui a nascer uns monstros. E todos esses monstros, galera, tem drop. Tanto que se eu vim aqui, ó. Pum. Derrotei e eu peguei o drop. E aqui também tô no capítulo, mais um capítulo. Ah, o meu capítulo bugou, galera. Porque eu derrotei muito rápido, tá? Então, às vezes dá uma bugadinha se você derrotar muito rápido. Aí o... Meio que a Adam percebe que você tá roubando, tá ligado? Então, tem esse sistema aí pra vocês não ficar roubando, né, galera. Senão fica muito fácil. Mas aqui, ó. Capítulo 3. Já tô aqui no Napa. E quando você zerar o modo história, galera. Vocês vão ganhar isso daqui, ó. Chamado Capsule Table. Que é onde você faz os modos mais fortes da Ano. Ou seja, os melhores modos. Os mais bem 10. Fica aqui, ó. Todos os modos muito fortes. E, Rajinks, agora que a gente já deu aquela mostrada de como se joga na Adam. Aqui nesse dropper aqui, tem nove modos novos. Modos que ainda ninguém viu. O que você acha da gente fazer um PVP? Quem fazer três pontos primeiro é o grande vencedor, cara. Mano, dá pra testar. Mas você sabe o que você se eu lembro de falar no modo, né? O que eu esqueci? Você sabe o que você se eu lembro de falar do modo Rajinks Super Saiyajin. Gostou, né? Mano, isso daí existe. Claro que existe. Eu creio. Mentira, galera. Isso daqui não existe. Mas o que eu tava esquecendo de falar é do seu like, galera. Se você tá assistindo esse vídeo até agora e não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque eu posto dois vezes por dia. Desse jeito você não perde nenhum. E vamos lá, Rajinks. Você pode fazer as honras de primeiro, meu nobre. Ó, ó, ó. A gatibum. Qual moto você pegou? Ó, ó, ó. Super Saiyajin elemental. Uh, da hora. Vamos ver aqui o meu. O meu eu peguei o... Nossa, o Saiyajin Nika. Toma, se liga, ó. Com as akumanomias atrás de mim. Eu acho que eu venço, hein, Rajinks. Cadê você? Eu tô aqui, ó. Tá me vendo? Ah, cara, você ia perder. Ó, 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 ó o estilo. Ó o estilo. Mano, para, mano. Eu não quero ver seu popô aqui, não, mano. Ó o estilo, ó o estilo. Pô, calma aí. Deixa eu fazer uma boa aqui, ó, Rajinks. Pega aqui o negócio do Broly, mano. Não fica pelado no mundo, não, mano. Ó, coloca uns pelos aí pra se tampar. Você quer dar uma de Tarzan já, então? Aí, ó. Usa isso daí, ó. Usa isso daí, ó. Ah, ó o cara, mano. Ó, usa isso daí. Ah, é. E, moleque. Não, não. Ficou melhor agora, mano. Ficou melhor. Aê. Bom, você tá pronto pro primeiro PVP, Rajinks? Eu estou pronto, capitão. Ah, tu demorou, então. Valendo, vai. Valendo. Toma. Vamos lá. Será que vai ser um... Quantos tapas? Toma. Nossa. Ó, tá andando. Tá andando. Você também dá. Nossa, mas aqui... Nossa. É muito rápido, mano. Nossa senhora. 1 a 0 pro, mano, Crazy 1007. Ó, descobri um bug, galera. Vou ter que arrumar esse bug, ó. Vou ter que tirar os olhos dessa Adam. Caraca, vou ter que tirar os olhos do Nika, né? Mas bom, Rajinks. 1 a 0 pro Crazy. Eu vou lá pegar agora mais uma vez aqui minha roletada. E pei. Eu acho que um ponto vai ser... Três pontos vai ser rápido, talvez, hein? Peguei o Madin... Ó, peguei aqui esse Madin aqui, que é o... Madin magro, mano. Peguei ele. Nossa, eu sei como onde é esse. É o Madin Buu da fase atual do Dragon Ball Super. Que ele treinou e ficou magrelo, mano. Ah, aí eu peguei... Eu acho que é Madin Zeno. Nossa. Você pegou Madin Zeno? Dá um tapa aí pra testar. Crazy. Quanto ataque você tem, né? Mano, eu tenho 13. Eu tenho 25. Eu sabia, cara. Porra, aí o cara pegou um dos modos mais fortes de todos, assim, no começo, né? Tipo, pô, beleza, beleza. 1 a 1, Rajinks. Com um tapa. Será que eu consigo te derrotar? Deixa eu ver. Vamos lá. Dá pra te derrotar? Eu não consigo ver, tá? Passa a minha tela, querido. É sério? Uhum. Nossa. Não chegou ainda aqui. Não chegou? Não chegou a ver ainda. Caraca, moleque. Olha que meu modo é forte. Eu matei o Madin aqui na mão. Bom, Rajinks, demorou. 1 a 1. Pode roletar aí, meu rei. Agora eu vou pegar um modo melhor que o seu, cara. Calma aí, então. Deixa eu roletar, roletando e... Qual você pegou? Eu peguei um bom. Eu peguei um bom. Demorou. Vai, vai, vai. Eu peguei... Uh! Um modo novo. Eu peguei o Super Saiyajin Beast, aqui o do Gohan. Mano, eu peguei o Super Saiyajin 10 Madin. Uh! Uma fusãozinha monstra. E, galera, o da hora é os modos estão todos muito bonitos, né? Essas ideias aqui de deixar o cabelo colorido foi do Herbert. E essa ideia de deixar assim no padrão Dragon Cube foi meu. E, mano, eu curti. Eu tô achando os modos muito bonitos. Você também curtiu, Radinx? O meu... Olha, 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 olha. Eu sou o arco-íris, ó. É, entendeu? Bom, vamos lá, então. Ah, e lembrando, galera, caso vocês queiram ver, tá? Vários youtubers, mais uma vez, repetindo, jogando essa addon com vários modos diferentes pra você ver todos os modos. Assista a série, galera. Assista a série. Porque se a série dá bom, mano, aí é certeza que a gente vai alcançar o Vitor pra tá liberando o download dessa addon incrível pra vocês, né? Mas aí a galera tem que assistir a série, né, não, Radinx? Vai ter que ter o Radinx pro addon jogando. Ah, mano. Tá valendo, vai, Radinx, tá valendo. Tá valendo, mano. Espero que... Eu espero que... Opa, não tomei dano ainda. Ah, você tá dando. Eu não preciso acertar você, Crane. Ai, nossa, mas quando você bate também é uma hotbar mesmo. Calma. Não, mas é por aí você também, mano. Beleza. Ai, nossa, é muito difícil te acertar porque você não fica vermelho quando você toma dano, você acredita? Não, e você é muito rápido. Opa, vamos, vamos, vamos. Caraca, é muito difícil enxergar uma adinha aqui. Meu Deus! Dois pontos para o Crazy 1007. Radinx, se eu fizer mais um ponto, eu venço? É, eu acho que é. Eu venço, ó, vamos lá, então, peguei aqui o meu, peguei o Zeno Samar. Já era, então, para você, eu acho. Qual você pegou? Eu peguei o... Você tá trocando o modo, né? Não, mas eu acho que o que eu peguei era mais forte, não. Qual você pegou? Eu peguei o Super Saiyajin Corrompido, mano. Deixa eu ver como ele é. Nossa, isso é da hora, hein, galera. É igual o da Naruto Jedi, né? Para quem acompanha o canal sabe que eu modifiquei a Naruto Jedi, lá eu criei o Barion Corrompido, onde tem, tipo, um sorrisão, os olhos vermelhos. Aqui só não tem um sorrisão, mas, ó, os olhos vermelhão, assim, tá... Ah, tá, vamos lá, então. Valendo. Não, não vai dar, mano. Será que eu ganho? Será que você ganha, mano? Será que eu ganho? Não, ó, ó. Eu vou tentar... O quê? Ó, a técnica de PVP aqui, ó, ó, ó. Tá, usa a técnica aí de PVP. Meu Deus, mano. Nossa, eu te derrotei com o nariz, né, Jinx? Não, mas você tá ligado, né? Não, vamos fazer outro PVP, esse daqui não valeu, usando é sacanagem, mano. Tem aqui, tá ligado, né, que esse aqui eu ganho você, né? Deixa eu ver, qual modo você acha? Ah, esse ganha. Vamos aí, vamos aí? Bora, já vem, já vem. Nossa, já arrancou metade da minha vida. Você ainda não. Nossa. Eu nem vi. Aperta Z, aperta Z. Você tem resistência 5? Eu tenho regeneração 5, né? E a resistência? Resistência 4. Ah, então dá pra perder. Deixa eu ver quantos modos eu preciso, quantos tapas eu preciso pra te derrotar. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4... Calma aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nossa, 9 tapas pra derrotar, galera. Caraca. Ó, mas vamos fazer um PVP, ó. Pega aquele seu modo que você tirou antes e eu quero estar testando esse daqui, que, no caso, é o Madin Corrompido, mano. Olha isso, ó. Todo tenebroso, mano. Nossa, e é cotoco ainda. Você gostou, mano? Mano, ele tem o braço metade. Olha isso. Ele não tem uma perna. E o braço, ele fica voando. Ele foi inspirado no Carnitrix, mano. Lá da... Que a gente modificou do Sr. Kalik. Parece que é só no Magikyo. É. Magikyo? Olha aí o sangue no olho quando o Sasuke usa o... Uh, é verdade. É verdade, mano. É verdade. Pô, só não gostei dessa imitação, Radix. Mas aí, você tá pronto pra esse PVP? Eu tô pronto. Eu virei um Gol, tá? Eu virei o Kaniki. E agora eu ajudei outra. Você virou o Kaniki? Uhum. Demorou, então. Vou até estralar o dedo que nem ele. Valendo? Não, vem cá, mano. Já demorou. Tá valendo, então. Toma. Ô, Radix, aqui você sabe que você não clica, né? Opa. Mano, é muito rápido. Não, é. Os modos é bem rápido, cara. Mas isso é o da... Mano, o da hora é que essa Adam aqui, galera. Ela é igual a Jedi, mano. Ela é full PVP. Craft e PVP. Ó, já quebrei sua armadura. O quê? Qual de força tem seu modo? Eu achei fácil. Qual de força tem seu modo? Deixa eu ver. Força D6. Ah, o meu tem força 14. Mas eu quase te derrotei ou não te derrotei? Não, eu fico faltando muito. Mano, você sabe, né? Que você perdeu o Peladão facilmente, né? Ah, para. E lembrando, galera, que a saga aqui também vai até a saga do Super, tá? Então você consegue fazer aqui, tipo, a saga clássica do Saga Saiyajin, Saga Frieza, Saga Androids, Saga Boo. Até todas as sagas do Super, tá ligado? Então é bem da hora, bem massa mesmo. E se vocês gostaram dessa ideia, é mais para apresentar a Adam aqui para vocês, que eu continuo modificando e tal. Vamos tentar falar com o Vito, né? Para ele liberar a modificação para nós. Para a gente estar fazendo cada vez mais coisas da hora que vocês curtam, né? Que vocês gostam bastante que eu modifique as Adams. Mas basicamente é isso, galera. Tem muita coisa nova para estar mostrando. Tem muito modo, mano. Muito, muito modo mesmo. E se eu for pegar para fazer um vídeo só inteiro, esse vídeo teria mais de 30 minutos. Porque, mano, olha isso. Isso aqui é missão, armadura, modos. Cara, é muito completa essa Adam, muito completa mesmo. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Assistam a série. Vamos tentar fazer esse vídeo chegar no Vito. Para a gente estar modificando cada vez mais. E até o próximo vídeo. É nóis.